Seja guia de x igual a 1 sobre x. Recorrendo ao teorema de Lagrange, podemos afirmar que a equação guia linha de x igual a 1 meio tem uma solução no intervalo aberto que vai de menos 1 a 2. Em caso afirmativo, justifica. Sugiro que parem o vídeo e tentem resolver isto sozinhos. Muito bem, para recorrermos ao teorema de Lagrange, a primeira coisa que precisamos de perceber é que condições é que têm de ser satisfeitas para que o teorema de Lagrange se aplique. E precisamos que uma função real de variável real seja contínua num dado intervalo fechado e diferenciável num intervalo aberto com os mesmos extremos. Neste caso, o intervalo a considerar terá extremos de menos 1 e 2. Precisamos que a função seja contínua num intervalo fechado de menos 1 a 2 e diferenciável num intervalo aberto de menos 1 a 2. Mas mesmo antes de começarem, poderão reparar que neste intervalo, que vai de menos 1 a 2, temos um valor para o qual a função guia não está definida. Quando x é zero, a função não está definida, logo, não é contínua neste intervalo. E se não é contínua em x igual a zero, também não é diferenciável. E, portanto, para este intervalo, a função guia falha imediatamente as condições que precisam de se verificar para que o teorema de Lagrange se aplique. E, portanto, imediatamente podemos responder que não. A função não é contínua, nem diferenciável, nem diferenciável, diferenciável, no intervalo dado. No intervalo, no intervalo dado. E está feito. Vamos ver a segunda. Recorrendo ao teorema de Lagrange, podemos afirmar que existe um C, tal que guia linha de C é igual a menos 1 meio, e C pertence ao intervalo aberto de extremos 1 e 2, em caso afirmativo, justifica. Mais uma vez, sugiro que parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Muito bem, agora estamos a considerar um intervalo aberto que vai de 1 a 2 e, portanto, só inclui valores positivos. E a nossa função é uma função racional. E, sendo uma função racional, será contínua e diferenciável em todo o seu domínio. Ora, o intervalo aberto de 1 a 2 está incluído no domínio da função guia. Qualquer valor entre 1 e 2, quer consideremos ou não os extremos, está incluído no domínio da função guia. Portanto, guia de X é uma função racional. É uma função racional. É uma função racional. E daqui concluímos que, sendo uma função racional, guia de X é contínua e diferenciável em todo o seu domínio. O intervalo fechado, que vai de 1 a 2, pertence ao domínio da função, pertence ao domínio de guia de X. E, portanto, as condições de partida do teorema de Lagrange estão satisfeitas. Portanto, agora vamos ver qual é a taxa de variação da função guia no intervalo 1, 2. Então, vamos ter guia de 2 menos guia de 1 sobre 2 menos 1. Então, isto será igual a guia de 2, vai ser 1 sobre 2, vai ser 1 meio, menos guia de 1, que é 1 sobre 1, que é 1, sobre 2 menos 1. E isto será igual a 1 meio menos 1, é igual a menos 1 meio, sobre 2 menos 1, que é 1. Ou seja, isto é igual a menos 1 meio. Logo, se esta taxa média de variação é igual a menos 1 meio, pelo teorema de Lagrange, pelo teorema de Lagrange, pelo teorema de Lagrange, tem de existir, tem de existir, tem de existir o quê? Tem de existir um C, pertencente ao intervalo aberto que vai de 1 a 2, o intervalo aberto que vai de 1 a 2, tal que o guia de C é igual à taxa média de variação da função no intervalo 1, 2. Ou seja, é igual a este menos 1 meio, igual a menos 1 meio. E terminamos. Portanto, podemos pôr aqui um grande sim, existe este C e isto que aqui escrevemos é a nossa justificação.